Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque por aqui, graças a Deus, está tudo bem. Começando então mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes de começar o vídeo, já deixa aí seu like de gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Me segue também lá no Instagram, que é arroba cantinho da Bé, vou deixar passando aqui, vou deixar no comentário o link, tá bom? E é isso, gente. Hoje o vídeo de hoje é um vlog, que não falei para vocês ontem na live, que o meu tripé quebrou e eu estou sem dinheiro para comprar outro. Então vou estar fazendo live para... Eu vou estar fazendo live, não. Vou estar fazendo vlog, tá bom? E o vlog é bem legal hoje, porque eu vou estar indo para casa de uma amiga da minha mãe, eu chamo de tia, mas é uma amiga da minha mãe, muito querida, graças a Deus. Todos os amigos dela, amigos meus, são muitos queridos. E ela viajou, ela deixou a casa sob o cuidado da minha mãe. E a gente vai estar indo para lá hoje, vou estar fazendo um almoço lá bem diferente. E vou estar fazendo um almoço bem diferente e vou estar fazendo um bolo, tá bom? E conforme tudo que eu vou fazendo hoje, eu vou gravar o máximo para vocês. Espero muito de coração que vocês gostem. E é isso, bora lá para mais um vídeo no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 E depois eu vou estar fazendo um recheio para me pôr por cima. Leite condensado. Aqui tinha um pouquinho. Leite condensado. Nescau e creme de leite. E a Amélia aqui gritando. E eu também coloquei aqui para fazer feijão preto temperado na panela de pressão. Olha os meninos brincando. Vou passar um pano aqui que está bem sujo. Tira a mão, mãe. Minha mãe está lá fora lavando a janela. E é isso, gente. Então a nossa comida vai ser feijão preto e tripa de porco. Vocês já comeram tripa de porco frita? Minha mãe vai fazer. E aqui ficou a baguncinha, né? Que é para me lavar do bolo. E a água está enchendo aqui, ó. Deixa eu colocar ali o bolo para assar. Aí eu falo mais com vocês. Esse aqui é o quarto da minha tia, gente. Eu falo tia, mas é amiga da minha mãe, tá? Olha o guarda-roupa dela. Aqui é a cama. Isso aqui é só as coisas que a gente trouxe lá de casa. É bem grande aqui, gente. Bem grande mesmo, olha. Muito bonito, tá vendo? E os meninos brincando lá fora. Olha o banheiro. Está escuro. Olha o banheiro bem grande, tá vendo? Aqui é o banheiro. Bem grandinho, gente. Tudo bem limpinho. E aqui é um quarto que a gente deixou, optou para deixar fechado, que é do filho dela. E aqui também é tipo uma dispensa que a gente deixou fechado também, que a gente não quer mexer. E aqui são as coisas, olha. Ali está aberto que eu estou pegando as coisas daqui, gente, dali. Por quê? Minha mãe já colocou a tripa e o bucho aqui, olha. Vendo? Isso aqui é a tripa e bucho, gente. Ali está o feijão preto cozinhando. Se vocês já comeram, deixem aí nos comentários para eu saber se vocês já comeu. Deixa eu fechar aqui. E agora eu já vou dar uma limpada aqui também. Deixa eu fechar aqui. Os meninos estão lá fora brincando, olha. Tem uma área bem grande aqui, bem grande. Agora eu mostro para vocês. O sonho meu é ter uma geladeira dessa em casa, olha. Meu sonho, gente, é ter uma geladeira dessa em casa e um armário desse. Não dessa cor, mas um armário todo branco e uma geladeira dessa. Não está longe. Se Deus quiser, logo, logo, a gente já vai ter uma geladeira dessa. Apaixonei, gente. Então, aqui que a gente está hoje. Aí resolvi fazer esse vlog para vocês. Espero que vocês gostem. Fiz nada, gente, de ver como que a claridade de uma casa influencia muito no vídeo. Vocês estão vendo aí no decorrer do vídeo que a iluminação está ótima, está perfeita. Pelo menos para mim. Lá em casa eu preciso muito pintar minha parede, tá bom? E trocar iluminação, colocar mais iluminação para ficar aquele vídeo bem bonito, entendeu? Porque às vezes, mesmo a gente editando, não fica perfeito. Então, a gente está aqui, que eu já falei para vocês, lá em casa, né, que a gente já vem para cá. O bolo, gente, eu coloquei lá para assar, agora ele já está pronto. Uma forma dela, eu vou rechear com nescau, tá? Nescau, leite condensado e creme de leite, tá bom? E o outro vai ficar sem recheio, porque eu gosto assim. E é isso, tá? Aí, quando a minha mãe começar a temperar a tripa de porco e o bucho lá, eu gravo para vocês, tá bom? Prometo para vocês. Aí, eu vou colocar meu celular para dar uma carguinha aqui, porque ele está quase descarregando. E é isso, gente. Aqui está a tripa, tripa de porco, o bucho, alho. Alho. O que é isso aí? Esse aqui é pimenta calabresa. Esse aqui é minha mãe? Já mostrei. Não, não solta o cabelo, não. Você está fazendo comida? Oi. Minha mãe que está cozinhando, ela colocou linguiça. O que é isso? Esse é pimenta calabresa. Pimenta calabresa, alho, limão. 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 Alho. Sal. Depois, a senhora ferventou sem nada, né? Ferventei só com limão. Só com limão. Ferventei com limão e aí sal. Limão e sal. E agora... Agora foi alho, pimenta calabresa e mais limão. Agora, depois de temperado, uns minutinhos, vai com óleo quente. Depois do óleo quente, nós vamos comer. a parte melhor. A parte melhor. A parte melhor depois, eu comer. Pronto, gente. Não tem segredo, não. Né? Antigamente, a gente comia isso aqui direto. Eu estava falando para os meninos que o Matheus João falou que não come, né? Tripo de porco, nem bucho. Nem o bucho. Mas antigamente, quando eu era pequena, na idade do Matheus e do João, eu comia isso aqui direto. Isso aqui era nosso. Porque não tinha outra coisa, a mãe falando. Porque não tinha outra coisa mesmo. Então a gente comia isso aqui, ó, direto. Era direto. O vizinho nosso matava o porco no fundo e jogava fora o tudo de dentro do porco. Aí nós pegava, lavava, ferventava, temperava tudo e comia ele todo dia, direto, direto, direto. Acho que é um... Umas três vezes na semana, né, mãe? Ou mais. Ou mais. Tá vendo? Hoje em dia, os grifalos falam que não comem que tem nojo, mas isso aqui era a nossa comida. É fedido. É fedido, ele falando. Mas depois que frita, não é mais, não. E aqui está o meu arrozinho, ó. Que eu fiz o arroz. O feijão está ali no fogo. E ali está o bolo assando. Preciso muito limpar o fogão da AD, mas está quase pronto já o bolo. Eu mostro para vocês depois como vai ficar, tá bom? E aí 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 Meninas, olha. Olha, aqui está o bucho. Tá vendo? O bucho, a tripa de porco. Tá fritando. Ele tem que ficar bem fritinho. Minha mãe gosta bem frito. E eu também. Bem frito mesmo. E aqui, ó. Está a Maelle comendo um pouquinho de leite condensado. Ó, limpando o leite condensado do mundo dela, abriu para ela. Aqui está o bolo com a cobertura de chocolate, tá bom? Só que está muito quente. Então, estou colocando aqui para a Maelle não pegar. Que ela está querendo comer, né, filha? Olha a carinha dela. Olha aqui para a mamãe, filha. Tudo cheio. E aí, se a hora que estiver pronto tudo, eu mostro a vocês. Oi. Está aberto, filha. Pronto, ó, meninas. Já ficou frito. A gente gosta assim, bem fritinho. Esse aqui passou um pouco do ponto, mas para mim está ótimo. Fica bem crocante, está vendo? Aqui está a tripa e o bucho do porco. Tudo fritinho, bem escordado, bem temperado. O Matheus, que nunca tinha comido, gostou. Fala, Matheus, o que você achou? Eu gostei. Gostou? A beleza, fala assim. O João não quis, só comeu o feijão e o arroz. Ele não quis. Mas a Maelle, os menininhos do Camacu também gostou. E o Matheus nunca tinha comido, gostou. Aí você coloca uma farinha, um limãozinho. Bom demais, gente. Pode pôr, Teuça. Minas, acabei de chegar em casa. Agora vou mostrar para vocês o nosso café da tarde, tá? Vou estar montando o nosso cafezinho da tarde com bolo, chá e um café para os crianças comerem, tá bom? E esse aqui são roupas que eu lavei ontem, ó. Tanto de roupa no varal. Lençol, tirei tudo para lavar. Aí eu vou estar montando, então, gente, o nosso cafezinho da tarde. Acabei de chegar lá de lá. E é isso, tá? E aí eu vou encerrar o vídeo para vocês, mostrar como que vai ser o nosso cafezinho, tudo, e encerro o vídeo para vocês. Estou gravando o vídeo. Estou gravando o vídeo? Estou. Desculpa. Ok, dá um tchau aqui. Fala um oi aqui para a câmera. Oi. É meu cunhado, gente. Estou fazendo o vídeo. Peguei o César de surpresa aqui, Silvana. Estou gravando o vídeo? Chegou, avô? Olha, gente, um bolinho. Esse aqui é o bolo do meu cunhado, Bolo de chocolate, bolo... Tudo é bolo de laranja. Vê se está com obertura de chocolate, hoje o outro não está. Coloquei assim, está vendo? E fazendo um cafezinho. E aí 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 Meninas, olha, aqui está o bolo de laranja, né? Mas essa com cobertura de chocolate, o cafezinho, vou ali levar para o meu cunhado que está ali, que é minha irmã, e aqui para as crianças, que eu vou pôr lá fora para eles comerem. Então é isso. Tudo pronto por aqui. Tchau, meninas. Eu vim aqui no quarto para estar encerrando o vídeo, tá? Minha irmã está lá fora, meu cunhado também, minhas mães estão comendo bolo. Eu vim aqui para encerrar o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã vai ter outro vlog, ou rotina também, tá? Conforme se eu comprar outro vídeo de rotina, se não, vou fazer outro vlog para vocês, um vlog melhor, tá bom? E é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.